Essa é dura Essa é dura Precisa de mais alguma coisa? Tô aqui Se precisar Tô aqui se precisar, cara Tchau 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 Eu tô na serraria Tô atrás dele Cuidado, Digo Valeu Desligo Beleza, Tio Dog Onde você se escondeu? Beleza Outra unidade médica móvel Bom, preciso dar um jeito de entrar Ver se tem Se tem um outro injetor Tchau 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 Tenho energia pra variar. Achei o girador. O girador tá sem gasolina. O girador tá sempre sem gasolina. Anda, seu pau no cu. Você não vai me levar. Eu não vou voltar. Ele tá ali. Judo! Não tem pra onde fugir, irmão! Não tem pra onde fugir. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu preciso ir embora. O que é isso? 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 Eles vão desativar. São transferidas para uma corpнаção em massa perto de Aramund. Pelo menos não vai perder tanto? É. Tomara. Não haverá aberto. Fiquem nas áreas desginadas. Quem estiver em um veículo... Vamos lá. Não haverá aberto. 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 Não haverá aberto.